Hello, 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 amores, e a gente volta ao canal, pra quem ainda não me conhece, o nome é Melissa Yen, e esse é o canal Vida nos Estados Unidos com Melissa Yen. O assunto de hoje, você já virou no título, mas é como não ser deportado. Melissa, como que você pode me dar uma dica pra não ser deportada? Não vai parecer real, mas eu vou te dar, eu vou te falar as suas realidades. Eu não sou aquela youtuber que eu vou colocar aquela foto assim, não seja deportado, fulano foi deportado. E a primeira coisa que eu quero comentar também é, esses clickbaits e tudo pra mim, ridículo, ridículo, gente, que converte nos vídeos, ridículo, gente, que te chama atenção pela foto do vídeo, sendo aquelas notícias loucas, e chega lá, não tem nada disso no vídeo. Então, essa não sou eu. Pra quem ainda não me conhece, né, eu sou Melissa, tenho 23 anos, meu nome é Estrada da Virgínia, tenho 3 anos, eu sou nascida nos Estados Unidos, mas eu só voltei do Brasil há poucos anos, e esse é o meu canal, né, eu falo um pouquinho de vida aqui nos Estados Unidos, e se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, e manda aqui pros seus amigos que têm interesse em viver aqui, ou pros seus amigos que já vivem aqui, deixa um joinha nesse vídeo, se é um assunto que te interessa, e bora pro conteúdo, né, bora falar como não ser deportado. Eu não posso te ensinar a não ser deportado, mas eu posso te falar o que você não deve fazer pra correr o risco de ser deportado. Eu sei que essa realidade em cada estado é diferente. Se você for parado pela polícia em qualquer momento, eu indico que você tenha uma carteira de motorista se você estiver dirigindo, e se você não tiver uma e estiver dirigindo, seja bem honesto. Eles vão te dar o ticket e eles vão te levar pra corte. Não venha pro país dos outros e venha dirigir bêbado. Não venha pro país dos outros e sai quebrando as regras na rua. Não venha... Eu falo isso direto porque o pessoal fala, Ah, mas por que que o americano, por que qualquer país do mundo, não sei quem, não gosta de imigrante. Ninguém tem nada contra imigrante. A gente tem contra, ou qualquer pessoa tem contra, até o brasileiro tem contra. Uma pessoa que vem pra quebrar todas as regras. Se você não é autorizado a sair banco na rua, por que você tá segurando uma garrafa de cerveja no meio da praça? Então, evite de cometer crime. Para de achar que você é local quando você não é local. tenta entrar com as regras, tenta caminhar no caminho certo. Vou fazer um exemplo pra vocês. O pessoal fala assim, Ai, fulano foi deportado no caminho do trabalho. Mentira. Fulano tava dirigindo o caminho do trabalho. Fulano já tinha 25 multas. Nunca apareceu na corte. A polícia parou. Naquele momento, o fulano é considerado criminoso. Ele não estava só no caminho do trabalho. O fulano fez várias coisas pra chegar naquele ponto e poder ser deportado. Uma vez que você é deportado, tecnicamente, você não está contado a voltar para os Estados Unidos. Nunca mais. E é quando aí o pessoal começa a ter aquelas ideias de achar que vim pelo México, né? Ao vim pelo... Vou entrar nesse assunto. Nem queria entrar nisso, mas eu falo pra vocês. Não venham pelo México. Não façam risco da sua vida. Eu não acho que tenha vida no Brasil que te faz achar que vir pelo México vai ser a melhor opção pra você. É perigoso você estar riscando a sua vida. E eu acho que a gente tem mais oportunidade no Brasil do que muita gente que vem pelo México tem. Aí nos países deles, que são estranhos de terceiro mundo. Mas tá, vamos voltar ao Fulcro de vídeo. Então, evitem de cometer crimes. Que pra você pode oferecer crime, mas não ir na corte porque você levou um ticket no carro, né? Que é uma multa. É um crime. Você tá quebrando as regras e é um crime. Então, qualquer coisinha que você... Qualquer momento que você encontrar com a polícia, somente sigam as regras dele. Segunda dica. Vem com a minha namorada do Brasil. E... Ou vem com a minha namorada do Brasil, esposa, whatever. A gente briga muito. A gente tem muita briga no centro de morro. E... Qualquer saria, os vizinhos chamaram a polícia. Qualquer momento que alguém chama a polícia na sua casa por violência doméstica, alguém sempre, sempre vai preso. Ah, mas Melissa, se fosse engano, a polícia aqui sempre vai levar um de vocês preso. E esse que vai preso, muitas vezes por estar fora de status, né? Ideal do país. Provavelmente vai ser processado. E processado com o AIS, que seria a imigração. E talvez deportar. Segunda forma de ser deportado. Então, não façam isso para não ser deportado. Tem o famoso ping-pong. O que é o ping-pong, Melissa? Digamos que você pega um vício de turista. E você sabe que eles te concedem o direito de ficar seis meses aqui. Apesar que a imigração pode sempre assinar para você ficar menos quando você está passando pela imigração. Você passa dos seus seis meses aqui. Volta para o Brasil e quer voltar. Já foi considerado ilegal porque passou dos seus seis meses. Você ficou cinco meses. Passa 20 dias no Brasil e já quer voltar. Todas as vezes que você está passando pela imigração, eles têm muito bem o direito de falar assim, ó, a pessoa está morando nos Estados Unidos e voltando para o Brasil só para não ficar ilegal. Tá, te carimbar como deportado. Então, não faça um ping-pong. Só faça se for sério, sério. Então, por exemplo, você ficou cinco meses, você quer ir embora no Brasil, ficar um ano no Brasil e voltar para cá. Isso é considerado turismo. Ficar indo e voltando o tempo todo, passar menos tempo no Brasil do que você passa nos Estados Unidos, significa ping-pong, tá bom? Então, não faça isso porque você não quer ser deportado no aeroporto. Outra forma de ser deportado dos Estados Unidos, ou talvez até mesmo barrado, seja você não poder comprovar o motivo da sua viagem. Quando você está mudando para os Estados Unidos, ou às vezes nem mudando, mas só viajando, você precisa de ter um motivo por que você está vindo aqui. Você não vai chegar ali na imigração e falar, não, eu estou mudando para os Estados Unidos com vestir turista, né? Então, o primeiro crime que você está cometendo é quando você está mentindo para a imigração. Mas, dependendo da sua situação, se você quer vir, se você só quer testar as águas, às vezes você não tem intenção de mudar de cara. Mas não ter um motivo pode te causar seu barrado ou ir para a salinha, né? Então, tenha o seu motivo, tenha a sua viagem organizada, assista muitos vídeos antes, tenha suas reservas de hotel, tenha tudo organizadinho, para ter certeza que vocês podem provar o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos. Outra forma de deportação, essa vai parecer engraçada, porque nem uma gente de Brasil tem nada a ver com isso, né? Mas ser relacionado com qualquer tipo de terrorismo. Seja que você é um cantor e está fazendo um moço de fã de bomba, seja que você haja suspeito no aeroporto, seja que eles te perguntam alguma coisa, você tem alguma coisa em sua mala, você fala que não, você tem. Qualquer pequenas mentiras que eles te pegam causam, geralmente, um pensamento que se você está mentindo, você poderia estar mentindo em outras coisas. E é quando te levam para a salinha. E aí você também, se você for relacionado com o terrorismo em qualquer motivo, na cabeça deles, você vai ser barrado, você vai ser deportado. E não adianta você falar, ai, não, não é nada você ter barrado, porque uma vez que a decisão está feita, está feita, vão te mandar embora no próximo voo. Gente, eu esqueci de gravar o final desse vídeo, acho que estava com muito sono, estava muito tarde. Então é isso, muito obrigada a vocês que me assistiram até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos, e depois eu vou fazer um tour aqui da academia, vai ser um próximo vídeo para vocês. Um beijo, muito obrigada por me assistir, tchau, tchau.